Hoje vou te ensinar o clássico da coquetelaria paulistana, caju amigo. Me vê um caju aí, amigo! Em um copo alto, coloque o caju em caudas, em seguida gelo na nossa coqueteleira, 50 ml de vodka, 20 ml da cauda do caju, 15 ml de limão tai chi, 50 ml de suco de caju concentrado. Vamos bater o nosso drink, complete o copo com gelo, uma dupla coagem para não ficar nenhum pedacinho de gelo no nosso copo, uma colher para comer o caju no final. Vamos decorar com a tampa do caju. Saúde! Você gosta dos coquetéis clássicos? Que tal adquirir meu novo livro digital com todas as receitas clássicas no mundo inteiro? Tenha esse poder de despertar as melhores sensações nas pessoas agora na palma da sua mão. Adquira já!